Os dois estão juntos há aproximadamente 4 anos. Wesley com 26 anos e Caroline, 22. Dois jovens batalhadores e sonhadores, de quem a pandemia adiou muitos planos. Ele, o homem da casa, esteio da família, ficou desempregado. A chegada do filho há um ano, junto com o fechamento dos semês, impediu que ela buscasse uma oportunidade de trabalho. As coisas só foram piorando. Às vezes eu vendo alguma coisinha, algum limpador de para-brisa, né? Às vezes faz algum diário por aí, às vezes algum amigo indica para fazer. E assim está indo. E disso você consegue ganhar quanto por mês? Vai em torno de 800, 700 reais, por aí. Às vezes a gente pensa que tudo vai ficar bem e as coisas só pioram, porque nessa pandemia agora não tem como arrumar emprego. Eu tive filho, aí fica difícil. De primeira eu fazia faxina, né? Assim, duas vezes na semana. 80 reais que eu ganhava, mas já ajudava. Aí agora eu não posso trabalhar, às vezes tenho que arrumar dinheiro para poder comprar fralda, leite que eu não amo à noite. Aí às vezes aperta. A Caroline foi criada pela avó. Um dos irmãos morreu assassinado. E o que ela mais sonha hoje é dar ao filho a estrutura familiar que não teve. Um assunto que para ela dói. Você sofreu muito na infância? Sim, um pouco, né? Para ser criada só pela avó, né? Meu pai eu nem conheço. Às vezes, né? Minha mãe, assim, foi... Teve convivência, né? Assim, de criança com mãe, né? Meus dois irmãos. Um mora aqui do lado. O outro foi assassinado. Já tem três anos. Dói. Dói. Há quase dois anos, eles chegaram nesta invasão no setor Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia. É que não estavam mais conseguindo pagar aluguel. As condições neste lugar não são boas. Eles sabem. Mas é o que tem. Aqui é uma área de invasão que fica nos fundos de um posto na BR-153. E essa área aqui foi a que o Wesley e a Caroline conseguiram para levantar esse barracão, feito de lata. Aqui, ó. É lata, balança bastante. E vamos conhecer aqui dentro como é, como que eles conseguiram construir esse interior aqui. A gente pode, ó, balança bastante tudo. Então, há sim um risco de se tiver uma tempestade, alguma coisa mais forte, disso aqui ter algum tipo de consequência, de cair, enfim. E tudo aqui dentro é de doação. É fruto de doação. Esse armário aqui mesmo foi encontrado no lixo. E outras coisas foram doadas, como no caso desse fogão, a geladeira. Vamos abrir aqui para ver como que ela, como que tá. Poucas coisas ali, que são todas de doações. São pessoas que trazem de vez em quando alguma comida, alguma coisa. Sempre tudo muito regrado. E às vezes nem tem. E vamos conhecer aqui o quarto agora. São dois cômodos. Fica um banheiro lá do lado de fora. E aqui tudo é lata mesmo. Ó, do lado de cá. Esse material que vocês construíam, conseguiram em um pregão, né? Isso. Foi. A gente conseguiu essas latas no pregão também por doação. Foi doado, né? Porque essas latas custou um valor, né? E aí a gente não teve condições de comprar. A gente ganhou essas latas e as madeiras foi o mesmo que tirei na mata para poder a gente levantar assim, dessa forma que estão vendo aqui. E como é morar aqui dentro? Em relação à condição mesmo. É calor? É frio? Alaga? Como é? É, moça. É meio sufocado para nós, né? Por causa que na época do calor a gente nem suporta ficar aqui dentro, né? Principalmente com a criança. Nem com ventilador a gente consegue ficar. Porque com calor ventila quente. A gente fica na área ou até mesmo debaixo dos pés de árvore durante o dia, né? Durante a noite corre risco porque entra bicho, é perigoso, né? Aí não tem quase segurança aqui dentro. E... Faz frio. E faz frio à noite, né? Aí a gente não tem segurança aqui à noite, não. Como que é ter um bebê de um ano morando aqui com vocês? É difícil, né? Porque aqui não tem nem como ele ter desenvolvido em questão de andar, né? Porque ele já tem um ano e um mês e ainda não anda. Porque a gente não deixa ele arrastar aqui. Porque o chão aí, ó, é cimentado. E quando ele arrasta, machuca o joelho dele. Lá fora deixar é só a lama. Ainda mais quando chove, porque aqui é a laga, né? A água vem até aqui dentro. O Wesley fez alguns vídeos em um dia que choveu bastante. O barraco alaga, fica perigoso continuar lá dentro. Como eles moram nos fundos de um posto de combustíveis, a água que escorre de lá vai pra dentro do barracão. A água entra pra dentro de casa, fica alagado, a água suja, suja mesmo. O contrapiso lá dentro fica só o pretão de tão sujo que fica da água. E aí eu tô querendo fazer uma estrutura aqui pra que evita, né? Que fica dessa situação que tá aí hoje. Muito complicado mesmo. A ajuda que eles pedem é de materiais de construção. O próprio Wesley sabe construir. E já tem na cabeça o projeto de uma casa de dois quartos pequenos e que vai atender muito bem a família. Dependia muito de alguém, da ajuda, né? Pra poder a gente construir um barraquinho melhor aqui, pra gente ter um pouco de felicidade durante o sufoco que a gente passa. Principalmente na época das águas aqui, a gente sofre bastante. Meu sonho é ter minha casinha, né? Ter as coisas pro meu filho. Ter um lugar mais estruturado, né? Pra morar. Porque morando de lata assim, não é muito seguro, né? Além disso, um emprego. Ele precisa e tem capacidade pra conseguir. O Wesley tem habilitação para dirigir carro e caminhão. E tem experiência como motorista. Ele só precisa de uma oportunidade pra seguir a vida trabalhando com dignidade. E cuidar da família dele. Tô aí na área de motorista e pretendo me qualificar um pouco mais. Porque hoje as condições são poucas, os salários são baixos. Mas a gente tendo um emprego, né? Dá pra sustentar melhor a família da gente.